Só que ainda tem um quarto vago lá em baixo, que ainda vem um quarto E... mas eu... Alguém percebeu? Quem tá gravando? Eu tô tenso mano, isso não vai dar certo, mano Eu vou soltar e sai agora Vira a casa 3, 2, 1 e vai Uou! Ah, moleque! Aqui é o Robin Hood, né? Só falta mais o quê? Cadê? Não, o cara é da minha marca também Caraca, cara, pera aí, vocês estão escutando isso aqui? Alô! Ah, da eco? Isso, cara! Tá bom, da boa eco, mano, o que que é isso? Beleza, vamo lá Como é que eu vou dar uma flechada, cara? Legal que ficou uma arte contemporânea na nossa sala Como é que eu vou dar uma flechada, Igor? Eu não vou ficar do lado da bosta Você não sabe nem segurar o ar que eu vou ficar do lado da bosta Eu vou jogar ela pra frente, beleza? Não, mas já sempre envi Vamo vai Nossa senhora Nossa senhora Temos uma pessoa cega Será que é um problema, né Ax? Vai lá atender o problema, né Ax? Era um homem comum ouvir entregar o Malton Du A gente sempre acho que dava com a campanha e é bosta, né? Era só ele entregando o refrigerante, cara Mano, eu tô adorando a nossa nova arte contemporânea aqui, mano Eu também gostei Eu queria ter a minha Era um cara que você é bem cego, viu, né Ax? Vai Não pode Pronto, agora tem a minha marca ali, ó Aquela ali é o Neox Imagina você fazendo xixi como que deve ser Você errou a bola, cara Ah, pera aí, mano Pera aí Ó, meu querido Eu vou te mostrar como você faz Eu só queria que vai dentro do vlog Só isso Mesmo, juro pra você Eu quero mostrar que eu sou Robin Hood Eu sou Batman Gosta dessa, né? O que que eu tô fazendo aqui ainda? Pode ir? Vai Ai Nossa, mano Passou muito longe Mas não foi melhor que o meu olhando Mas é isso E aí, Nigos Tranquilos Seja com o vídeo aqui Eu vou assistir mais um vlog E se você não é inscrito Já se inscreve pra se tornar um Nigo Que você já vê que a gente começa diferente Porque, mano, o é outro nível E hoje temos uma notícia Uma parada muito misteriosa no vlog, hein, cara Cada dia mais eu chego à conclusão de que entretenimento tem uma coisa super aleatória É só você fazer qualquer coisa, tipo assim, ó Que você entretenha alguém, mano O cara do nada sai empurrando aqui igual um louco Que que foi isso? Pode falar o que você tem pra falar no vídeo hoje, cara É, não tem mais nada pra falar, não, mano Eu vou ouvir Eu tô É isso Um beijinho com vocês Um beijinho com vocês Até amanhã E falou Brincadeira, brincadeira Óbvio que o vlog vai continuar E pra lembrar pra vocês E quem mora na Nigo House Primeira moradora aqui que temos aqui, olha que maravilha Cliquezinha, clique A integrante mais famosa e mais animalesca é ela O que? Animalesca Não, animalesca Pode vir aqui, clique Tudo bem, ó Todo mundo viu você aqui Pô, o integrante número um, né A mais bonitinha de todas A gente pode ver que ela já evoluiu de vida, né Eu falei que ela ia ter a mansão dela Começou, começou a ficar uma bela casa Parabéns, clique, você merece Então, beleza A gente deixa a clique aqui Mas agora vamos mostrar os outros moradores Tem uma terra Tem mais, tem mais Porque as pessoas acham que sumiu Mas olha quem está Ele é vivo, que é vivo sempre aparece, né O cara sai entrando, tudo bem Felipe Felipe, está procurando o meu violão Mas fazia muito tempo que eu estava aqui procurando o meu violão Coloca o seu do armário O seu do armário? Mas eu quero muito tocar Ele saiu dos seus opacos Isso, você saiu no armário Mas aqui está a parte negorosa Mas vamos também mostrar para vocês o outro membro O mais novo membro aqui, recente O jovem integrante Aqui o grande... Olha, traca bei Alô? O cara já... Entra no banheiro, né Opa, o grande pirão E aé, beleza mano? Ei, vem cá O que que está acontecendo aqui? eu me deixo no blog das bolas aqui eu não preciso tomar um banho vamos lá, vamos lá pra salinha a Ligohouse, todos os moradores é Ligohouse, vem pra cá então aqui está o time completo da Ligohouse, grande integrante, igual trinade, Felipe Lúcio, Gabrião bateu, a gente esqueceu da Clif, cara a Clif, mas peraí, todo mundo tem um sobrenome, menos a Clif Cliquebait, cara é a Cliquebait, o cara esqueceu o fundamental da vida, cara ela sozinha durante um mês e meio, eu não sabia mais o nome dela ela sobreviveu ao furacão graças ao Felipe, pessoal pra quem não sabe, foi ele que salvou a Cliquebait, parabéns muito bom, cara, maravilha beleza, só que ainda tem um quarto vago lá embaixo, não havia um quarto mas alguém percebeu, quem está gravando? ah, meio extremo então sei, tudo bem a gente tem que pegar as coisas lá pro quarto lá de baixo então agora a gente vai pra lojinha Home Depot, vamos? só vamos, então vamos, vamos pra lá então, já chegamos aqui, agora eu tenho que preparar a comida pros meus filhotes, né demorou muito, cara, parabéns o que é isso, pessoal? eu nunca vi a moça demorar tanto já foi que o suco, ó, tem até a barra já acabou, já acabei com o vinho aqui, cara o que é isso, gente? não, é pra... aqui, ó não, peraí, cara não, peraí não, peraí é a saladinha que eu preparei pra vocês, tudo bem? você tá me enrando a decoração, cara valeu, pessoal, tchau tem pessoas olhando no nosso jantar, cara quer jantar, você? jantar? o que que tá acontecendo? a gente só veio aqui na parada pra pegar alguns móveis e já virou um convite a jantar já virou um jogador de videogame é ninguém que jantar com a gente, é uma coisa mais importante então vamos ver os móveis que a gente veio aqui pra ver achar uma cama que seja boa, né? como é que tá a gente ter uma cama? pulando? olha, eu acho que é boa melhor a gente ter uma cama que pula sei lá, vai tentar pulando é isso, você se aguentar o pulo é bem, só você quer deixar o sofá? quer deixar o sofá? peraí, não tem que ser que ela, tá? vai, tá? não perde a oportunidade passa a vontade, vira passa a vontade isso, eita eita é bom? é bom é pra testar a cama, cara é verdade aqui, ó aí, acho que eu tô com a minha cama o moradão não pode dormir na minha eu durmo essa aqui, cara é muito um casuninho, mano, pra você ver assim, ó é o que dá pra fazer uma sopa de neote aqui, né? joga aqui os ingredientes, tá? parece uma concha, né? é muito conchinha, mano, muito de boa patrãozão, né? você vai assinar um contrato milionário, Virão? vamos, vamos nessa você não vai assinar nada, mano essa aí é muito gostosa mas nessa daí é da casa da avó, na casa da avó tem uma dessa vamos fechar o contrato, Virão? tô disposto a vender meu iPhone pra você, cara é, quantos cê tá me oferecendo? é um leilato ah, não, peraí, ele tem um pop ele tá valorizado, né? ele tem pop só que a gente nega, né? eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender beleza, mano a gente tava aqui buscando um colchão, tal uma mesinha pro novo morador do negócio porém, a gente achou aqui um conjunto que tem tudo mesa, lugar pra botar colchão e tal porém, temos um pequeno problema aqui que não pode subir mas aqui diz, não pode subir? children até onde eu sei, 19 anos, quase 20 ganhou a children então eu vou subir aqui pra poder medir o tamanho e ver se é novo morador que é quase ou menos minha altura vai acabar aqui, então já que eu vou botar o pé aqui, mano vai dar uma bosta, vai dar uma bosta acho que ele nem consegue subir, isso é legal tá rápido, né? deita aí, vê se tá bom pra mim tá de boa eu acho que as pessoas passam e tão vendo aqui que o cara tá bom eu tô sempre tendo boa tá de boa, tá de boa tá de boa, tá bem confortável acho que o novo morador vai curtir, cara vai ficar uma vibe bem boa aqui, ó, mesinha, caminha aí cê pula, a gente que eu devia te expulsar boa não é ela? eu acho que sim, cara eu gostei, ficou bem confortável pra mim pelo menos a gente precisa ver com o morador deixa eu perguntar pra ele olha só que tem ali, virão um circozinho bem bonito, cara não, não, segura que eu tô curioso vai já tem aqui então um robô, né? um robôzinho bem de boa as coisas tão voando lá de dente, cê percebeu isso? o tubarão não tô entendendo esse lugar aqui não, cara é, isso aqui é pra você que não escova o dente, cara é, beleza? pô, pra um lapizinho também, né? é... não entendi legal que a gente faz essa piada com o cara aqui do lado da loja o cara tá aqui do lado oi senhor, tudo bem? a gente tá fazendo piada porque é entretenimento, moleque impressão de que o pessoal nem liga a gente tá zoando a loja já tava bem de boa o pessoal não liga nem um pouco, mano ah, cara, não posso nem escovar meu dente, cara eu não sei nem o que dizer, mano o que eu falo, Vírus? eu não vou falar, ele é retardado, mano eu quero entender o que é isso, né? então é o seguinte, porque pra quem não sabe eu tenho a teoria na casa que é o seguinte eu não gosto de lavar a louça, eu sou o cara da louça mas eu não gosto de lavar, entendeu? então eu como sempre em prato de plástico mapa de plástico, talher de plástico só que aí, eu vi aqui nessa lojinha um talher de ouro e um prato preto fume então assim, a refeição importante vai ser aqui, cara o resto de plástico qual a chance que cê vai comer isso mais do que uma vez? não sei vai comer uma, vai ficar com brinca de lavar e vai ficar lá paciente não, mano, porque vai ser uma refeição importante vai ser uma cerimônia o dia que nós comemos com esse prato, a gente grava pra dar parabéns que isso, mano aí depois a gente grava todos os outros dias ele lá parado lá na louça isso, vou deixar lá, vou fazer nada mesmo pra apodrecer esse prato lá acabou então que a gente tá de volta em casa e mano, eu desisti do talher e do prato porque era muito caro só a caixa dos talheres era 60 dólares e o prato era mais trito então eu desisti mas eu comprei essa taça aqui de 2 dólares dá alguma credibilidade, não dá? mas eu trouxe minha escova de dente que é melhor pra escova de dente 2 dólares de uma taça, cara vai tomar mal mas então, chegou o ano de hora desse vlog que é o morador misterioso o morador do mortal a gente comprou até um móvelzinho dele que foi o armário com aquelas caixas ali e mano, vem cá, Vidal vem cá, vem cá, pode chegar aqui ele tá aqui, olha só ele tá aqui, vem de boia, cara só mexe pra ver que existe alguém aqui tem uma pessoa é, aquilo ali ficou bem estranho mas tudo bem fica de boa mas o mais interessante disso é que pra vocês que não sabem esse morador já tá aqui há 2 dias já tem 2 dias que tá aqui e tá vivendo esse aqui é o recrutinho dele, olha só que quartão aí, cara não, isso tá bem estranho é isso, basicamente aqui com o tempo a gente vai montar esse quartinho dele por enquanto a gente não vai revelar quem é mas quem sabe daqui a pouco a gente revele então pode chutar quem é, quem vocês acham vocês podem chutar, mas eu garanto eu duvido eu duvido porque eu duvido não é ninguém que vocês vão imaginar embaixo, comenta aí quem vai imaginar o que é pode, não vai imaginar não vai imaginar não vai imaginar mas é isso, então ele vai continuar aqui vivendo com a gente em alguns dias até, sei lá, o dia em que a gente decidir revelar ele não sei quando vai ser vai estar aqui vivendo, né cara essa movimentação embaixo aí do que o Betão não tá dando não a gente deixa uma esculpa de boas vidas pra ele pode ser, uma boa talvez ele tenha um pouquinho de bafo pode ser, pode ser e a gente deixa ele aqui vivendo então esse é o nosso morador misterioso que continua misterioso e vai ser misterioso por um tempo chutem aí, podem chutar eu duvido ou quero acertar eu realmente duvido então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado porque era isso realmente, se a gente botou que era misterioso o cara vai continuar misterioso até vocês acertarem aqui eu tenho que te revelar isso que importa então comenta aí quem você acha que é e é isso, galera se você ainda não é inscrito, se inscreve pra se tornar um niggle eu vou fazer parte dessa família porque niggle é outro niggle então se inscreve aí no canal também, estoura, like esse vlog vai dar aquele bom apoio eu até sorri eu sorri, eu me empolguei tanto que eu sorri, mano eu estou calmo eu estou no meu bem interior e é isso um beijo do niggle que amo vocês um beijo também pra vocês até amanhã e falou tchau 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 tchau